Ambientes mais abertos, com luz natural e muitas plantas. Conceito que vem ganhando espaço e está sendo inserido no cotidiano das pessoas. É a biofilia. A biofilia é uma palavra grega, quer dizer amor à vida. Bios, vida, filia, amor ou amizade. Nos últimos tempos, vem ganhando espaço também na arquitetura, através do design biofílico. Ele tem princípios que trazem o ambiente natural para dentro de casa. E que a visão dele é gerar bem-estar. E as plantas é um desses princípios. A arquiteta destaca outros aspectos do design biofílico. O aroma das plantas. Então, se você tem uma planta com cheiro que te dá a sensação de bem-estar. A própria questão visual traz a sensação de bem-estar, traz mais equilíbrio para o ambiente interno. Nesse contexto, a terra é um elemento primordial que nos remete à nossa essência. É uma sensação de bem-estar é meio que inexplicável. Eu acredito que seja por causa da nossa... O homem veio, é da natureza, faz parte da natureza. Então, eu acredito que haja essa necessidade de tocar a terra. A amiga da Uliana, Aqueles Armiliato Emer, engenheira agrônoma com doutorado em fitotecnia, comparte da mesma compreensão. O quanto é gostoso tocar e manipular não só a terra, mas trabalhar com as plantas sempre traz vários benefícios e a gente acaba sendo um desestresse para a vida cotidiana. E esse contato com as plantas ganha mais sentido ainda nestes tempos de pandemia. Ajuda a combater o estresse. É uma desconexão com o resto do mundo, né? De certa forma, acaba até sendo uma terapia ocupacional para a gente conseguir desconectar muitas pessoas. Agora, até na pandemia, tem utilizado dessa... De trazer plantas para dentro de casa, já que as pessoas não podem sair para as ruas, né? Para ter esse cuidado com as plantas. E isso acaba sendo um hobby, uma terapia para várias pessoas. Uliana explica que trabalhar com plantas vai além. Faz a gente compreender que temos etapas na vida e somos finitos. A partir do momento que você começa a cuidar de plantas, você começa a refletir e integrar as coisas que você aprende com elas no seu dia a dia. Então, a vida, a planta, ela tem um ciclo de vida, que ela nasce, morre e você vai lembrar sempre que você vai ter ciclos na sua vida, que você não vai estar sempre bem, não vai estar sempre 100%, que vai ter momentos bons, momentos ruins. Então, tudo passa, então, assim, são coisas que você acaba aprendendo com ela. Isso pode estar ligado à nossa origem, como explica a Kelly's. Se a gente pensar em termos de evolução, né, da espécie humana, grande parte do tempo, mais de 90% da nossa história, enquanto espécie humana, a gente evoluiu dentro do ambiente natural e não construído. Então, de certa forma, a gente está, nos dias de hoje, tentando se reconectar com o que é natural, com o que é do nosso instinto enquanto espécie humana. E no mundo maluco, lidar com as plantas ajuda a ter também paciência. Você coloca uma sementinha ali, até ela brotar, até o caulezinho que você colocou na terra dar raiz, vai um tempo, né? Vai um tempo para a planta se recuperar de uma doença. Então, é bem importante você aprender a ter paciência também. Então, são várias coisas que você precisa, que cuidando das plantas, você adquire.